Olá, boa tarde. A Operação Anjos da Lei, deflagrada nesta manhã, tem como objetivo afastar traficantes de áreas escolares. Dez pessoas foram presas e 37 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos ao longo desta segunda-feira em 16 municípios na região metropolitana da capital, na Serra e no sul do estado. O efetivo utilizado na operação chega a 200 policiais civis. Eles contam com 70 viaturas, além de cães do Departamento de Combate ao Narcotráfico. Para viabilizar o trabalho, agentes investigaram durante 30 dias os locais com maior número de denúncias e com fatos mais graves relacionados ao comércio de drogas em áreas escolares. A comunidade escolar tem um canal aberto com a Polícia Civil com total anonimato, que é o 0800 518 518, que é do DENARC, gratuito para todo o Rio Grande do Sul. Além disso, tem o 81, tem o WhatsApp da Polícia Civil e alguns outros canais que também podem chegar a nós. E o balanço da operação Viagem Segura deste feriadão de Páscoa deve ser divulgado nas próximas horas. Muita gente saiu de Porto Alegre para as praias e o interior do estado. Entre ontem e hoje, aproximadamente 160 mil veículos devem retornar do litoral norte e da Serra para a capital. Pela manhã, o trânsito era considerado tranquilo na freeway, sem congestionamentos. Na rodoviária de Porto Alegre, o movimento foi intenso. Quem retornou à cidade, no entanto, não precisou entrar em filas para sair de táxi do terminal. Amanhã foi parcialmente nublada em Porto Alegre. Para a tarde e a noite, a previsão é de aumento da nebulosidade e chuva. Faz 26 graus. Em Novo Hamburgo, muitas nuvens com curtos períodos de sol e máxima de 27 graus. O sol aparece à tarde em Tramandaí, mas o aumento de nuvens traz chuva no decorrer do período. Temperatura de 26 graus. E parabéns a Porto Alegre. Estamos na semana oficial da capital gaúcha, que completou 244 anos no último sábado. E para marcar a data, a Prefeitura Municipal organizou uma extensa programação até o final de semana. E que entra as mais detalhes e a repórter Simone Feltz. Boa tarde, Simone. Da Praça 15, mas também bem do lado do mercado público de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, que fica pertinho da Esquina Democrática, na Rua da Praia, ou seja, no Centro Histórico de Porto Alegre, por onde transitam centenas de pessoas diariamente. Conosco está aqui o secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, Vinícius Caolho, que fala pra gente exatamente sobre a programação desse aniversário, já que é um dos organizadores nas questões artísticas e culturais. Boa tarde, seus principais destaques. Boa tarde. A 57ª semana de Porto Alegre tem mais de 100 eventos distribuídos pela cidade. Eu destacaria o Salão Internacional de Desenho da Imprensa, que está ocorrendo na Usina do Gasômetro. O Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo, 307, tem eventos no Teatro Renascença, na Salva Auro Moreira, com teatro infantil, teatro adulto, música, artes circenses, debates com dramaturgos. Aqui na Prefeitura, na Pinacoteca Aldo Locatelli, exposições. Na Duque de Caxias, a Pinacoteca Rubemberta, também com exposições dos nossos artistas plásticos. Enfim. E temos os grandes shows que vão ocorrer com os nossos parceiros. Este ano nós temos muitas parcerias. A Virada Sustentável, com um show no Amfiteatro Pôr do Sol, com Paralamas do Sucesso, Pitch e outros. Nós temos Lenine na Redenção, nós vamos ter, tem um show no Araújo Viana com o Rei Roberto Carlos. E uma novidade é uma parceria fundamental para as nossas apresentações da Secretaria Municipal de Cultura no Salar Paraíso, no Menino Deus, no Centro Municipal de Cultura e na comemoração de um ano da abertura da Cinemateca Capitólio, que é a Caixa Econômica Federal dando esse apoio para a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre na 57ª Semana de Porto Alegre. Secretário, o que a população sentiu foi do baile da cidade, que poderia ter acontecido nesse sábado, dia do aniversário. É. O baile da cidade, sem dúvida nenhuma, é algo representativo da Semana de Porto Alegre, mas nós temos que levar em consideração que o país inteiro vive num momento de crise econômica e financeira, né? E independente do baile não ter ocorrido este ano, o cardápio de eventos com Lenine, quatro shows no Amfiteatro Pôr do Sol, Roberto Carlos, a comemoração de um ano da Cinemateca Capitólio, com programações livres durante a semana toda. E surpresas, como o nosso Fundo ProArte está lançando paradas de sucesso, ou seja, os nossos artistas locais que receberam financiamento do Fundo Municipal ProArte vão se apresentar em assaltos, blitzes artísticas nas paradas de ônibus de Porto Alegre, dando uma abrangência e uma distribuição geográfica em toda a cidade de comemoração. Acho importante que a 57ª semana reafirme a alegria e a energia festiva da cidadania de Porto Alegre em toda a cidade. Isso que é importante. Obrigada, Simone, pelas informações. Agora, economia. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRD, apresentou nesta manhã o balanço das operações de 2015. E o banco teve um lucro de R$ 263 milhões, o que significou um aumento de 24% em relação ao ano passado. O BRD é um banco repassador de diversas linhas de crédito, principalmente do BNDES, para os setores da agricultura, indústria, comércio e serviços dos três estados da região sul. As operações contratadas pelo BRDE viabilizaram investimentos de R$ 4,810 bilhões na região sul, gerando quase R$ 500 milhões de ICMS para os estados em 2015. O lucro do banco no ano foi de R$ 260 milhões. Medidas adotadas em 2011 contribuíram para que o resultado fosse o melhor de toda a história do banco. Havia uma grande discussão se o banco era autarquia ou não. O judiciário entendeu que não. O banco tinha depósitos para garantir o pagamento, no caso de devido, mas houve um refis, o banco aderiu ao refis e, com isso, recebeu a devolução de uma grande parcela daquilo que havia depositado. Em consequência do quê? Nós tivemos uma devolução de R$ 48 milhões. O BRDE é o agente nacional do FSA, o fundo setorial que financia a indústria do audiovisual brasileiro, repassando recursos da ANSIM. Nessa linha, o banco empresta recursos para produtores de cinema e televisão de todo o país e não só dos três estados do sul. Desde que o fundo foi criado em 2011 até o ano passado, foram repassados R$ 1,8 bilhão de reais. Em 2016, o setor tem disponível cerca de R$ 600 milhões. A região sul do estado contabiliza os estragos do temporal do feriado de Páscoa. Chuva e fortes ventos provocaram uma série de alagamentos. Equipes trabalham para atender os atingidos. O mutirão em Pelotas levou donativos para indígenas acampados perto da rodoviária da cidade. Há cerca de 6 mil famílias ainda sem luz por causa do temporal em Pelotas e outras cidades da região. A Defesa Civil registrou 84,4 milímetros de chuva em três dias. Isso representa quase 70% da média do mês, que são 120 milímetros. Em Bagé, o tempo fica nublado à tarde e a temperatura fica em torno dos 24 graus. Céu parcialmente encoberto em Pelotas e possibilidade de chuva no final da tarde e à noite. faz 26 graus. Mesma condição em Rio Grande, onde a máxima não ultrapassa os 25 graus. Música 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 Veja daqui a pouco a ação de uma aposentada transforma lixão de Sapocaia do Sul em um jardim. E em instantes, semana de Porto Alegre, conheça os encantos da zona sul da capital. Música 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 Em Uruguaiana, o tempo será de sol com a presença de algumas nuvens. Não deve chover. Faz 28 graus. Em São Borja, nebulosidade variada e temperatura de 26 graus. Céu parcialmente nublado em Alegrete e termômetros na casa dos 28 graus. Música E vamos voltar agora ao centro da capital, onde está a repórter Simone Feltz. Olá, Simone. Música Clarissa, o Canal Aberto vem destacando matérias a partir do programa TV Repórter. Na semana de Porto Alegre, nossa equipe foi conferir o que pensam as pessoas que escolheram morar aqui na capital dos gaúchos. Pois hoje, os moradores são de uma região um pouco diferente aqui do centro urbano da cidade. São aquelas pessoas que preferiram ter um contato maior com a natureza, lá na zona sul da cidade. Música Da selva de pedra para o paraíso. É mais ou menos assim que a gente se sente ao chegar no calçadão de Ipanema. Aqui ainda é zona sul, mas mais parece que chegamos em outra cidade. Uma cidade com gente apressada, mas uma pressa que se traduz em qualidade de vida. Música Por que correr no calçadão de Ipanema? Porque é perto da minha casa, é ótimo, faz bem para a saúde. A qualidade de vida muda, o teu dia todo muda. Depois que tu começa a fazer exercício da manhã, parece que tu fica mais motivada para o resto do dia. Olha, eu não estou com uma roupa adequada para correr ou caminhar, mas com certeza, depois de curtir o calçadão de Ipanema, nada melhor do que relaxar com essa paisagem ao fundo. Um verdadeiro colírio para os olhos. Porque é um belo lugar, né? É um paraíso. Na beira do rio, clima puro, ótimo. E o espaço é tão democrático que você não precisa suar a camiseta. Pode só curtir a paisagem na companhia da família. Mas agora, se você insistir em fazer esforço, a Academia ao Ar Livre é uma boa opção. Tem até lugar para piruetas. Como é que se exercitar com essa paisagem, com todo esse clima, com toda essa natureza faz diferença? Com certeza. Acresce na atividade, né? Esse visual aqui é um dos pontos, um dos grandes atrativos de Porto Alegre, né? Esse contato com o rio, o lago, né? Eles chamam de lago, eles chamam de rio Guaíba. Com certeza faz toda a diferença, né? Uma coisa é o ar puro, né? Essa brisinha vindo direto do rio. Não se compara com correr na Zona Norte, por exemplo, né? Com todo o respeito, com os milhares de roedores por aí a fora de Porto Alegre, né? Mas tem esse diferencial, né? E é adentrando um pouco mais a Zona Sul que nós chegamos a outro ponto, o bairro Aberta dos Morros. O senhor faz ideia do porquê o nome do bairro é Aberta dos Morros? Olha, Aberta dos Morros, pelo que a gente tem conhecimento, pesquisando junto com os moradores mais antigos, é porque esse bairro está situado entre vários morros, né? E é um platô, tipo assim, uma planície, né? Então, por isso, acredito que seja oriundo disso. Mas um bairro que tem um nome tão peculiar também desperta dúvidas, mesmo pra quem mora aqui. O senhor agora falou Ípica, aqui a gente está no Aberta dos Morros, não? Olha, há controvérsias, como dizem. Tu pega um mapa e diz que é Aberta dos Morros, outro é Ípica, outro chamo de Ipanema. O certo é que aqui o verde da região modifica até o clima. Independentemente do nome do bairro, o senhor gosta de morar aqui? Ah, eu adoro, aqui eu só saio, nem saio mais daqui, né? Aqui as pessoas se conhecem, tem uma característica de interior, né? Os moradores são acolhedores, além de se conhecer, se ajudam, né? O bairro é tranquilo, é calmo, não tem prédios comerciais, digamos assim, edifícios, são só residências, são só casas, bem arborizado. Pra mim tá bom, eu gosto de morar aqui. A distância até o centro faz desta ponta sul da capital um refúgio de tranquilidade. Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, que tem como objetivo incentivar a divulgação de experiências positivas na área do saneamento ambiental. celebrado como um dos pioneiros do movimento ecológico brasileiro, Lutzenberger percorreu o mundo para lutar pela preservação do planeta. A iniciativa é uma parceria entre a Associação Rio Grandense de Imprensa, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e a Braskem. Os aparelhos eletrônicos evoluem com velocidade. Celulares e computadores, por exemplo, são substituídos com frequência porque deixam de acompanhar o avanço da tecnologia. Mas quando compramos um novo aparelho, nem sempre a gente sabe o que fazer com o antigo. Em Pelotas, no sul do estado, uma ONG busca o reaproveitamento deste material, transformando a sucata em novos equipamentos. Os detalhes na reportagem da TV UCPEL, nossa parceira na região. A ONG que recebe esses materiais é o Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Integral, o CEAD Planeta Vivo, que já existe há seis anos. Dentro do centro, foi criado em 2013 o projeto Reconstruindo, do lixo à esperança. O objetivo do projeto Reconstruindo é dar uma nova vida aos resíduos eletroeletrônicos da região e do município de Pelotas, da população que precisa, que hoje não tem como dar um descarte para o seu material que tem em casa, que está lá na garagem, enfim. O que muitas pessoas não sabem ou acabam não se dando conta é de que se o lixo eletrônico for descartado de forma incorreta no meio ambiente, ele pode causar diversos problemas. E quem nos explica isso é o ecólogo José Antônio Weikamp. E eles podem ter realmente uma gama muito grande de produtos químicos vinculados à sua constituição e que geralmente quando são mal descartados, ou seja, são jogados na natureza, em praças, em ruas, em banhados, eles acabam por contaminar esse ambiente, contaminar o solo, a água e acabando então entrando na própria cadeia alimentar, o que seria um dano ou que é um dano bastante grave. A ONG recebe e também recolhe materiais eletroeletrônicos. No espaço trabalham em média 12 pessoas. Quando o material chega, ele passa por uma triagem, onde é dividido entre os que tem ou não recuperação. 40% dos materiais são irrecuperáveis, mas já os outros 60% são reconstruídos. É importante lembrar que o material que não é possível reutilizar é desmontado e suas peças são separadas para então ter outro destino, como o artesanato, por exemplo. Depois de recuperar então esses equipamentos, eles são separados, então já cadastrados, né, e depois disso então eles vão ficar esperando as pessoas que vão vir para buscar a doação, né, ou então os centros de inclusão digital, que é aqueles que principalmente associações comunitárias, igrejas vêm buscar até nós, que são disponibilizar para a sua comunidade computadores para acesso público gratuito. Viu como é simples e possível descartar lixo eletrônico de forma correta aqui em Pelotas? Essa ação é importante tanto para a cidade como para seus moradores, pois além de não poluir o meio ambiente, acaba liberando espaço nas residências de quem tem armazenado esse material. Sol com algumas nuvens em Santa Cruz do Sul e temperatura na casa dos 23 graus. Em Santa Maria, tarde parcialmente nublada e máxima de 25 graus. Clima semelhante em Cachoeira do Sul, onde os termômetros não ultrapassam os 26 graus. Veja a seguir, experimento de uma professora de lajeado no Vale do Taquari é reconhecido como um projeto inovador na educação básica. Que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça para o super emprego e para os hospitais psiquiátricos. Um dos principais pontos turísticos religiosos de Porto Alegre, a Igreja das Dores completa, em 2016, 113 anos. E com uma novidade, daqui a três anos o local abre um museu de arte sacra. E quem nos conta um pouco dessa história é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Boa tarde, Lena. Ainda na esteira dos festejos de Páscoa e do aniversário de Porto Alegre, hoje eu vou falar desse nosso grande patrimônio que é a Igreja das Dores. A nossa igreja mais antiga, fundada em 1903. E que tem arquitetura interna em estilo colonial português e fachada eclética, ou seja, com altas torres ornamentadas, esculturas em gesso e uma escadaria incrível na frente. A Igreja Nossa Senhora das Dores foi tombada pelo IFAM, o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938. Mas a história dela começa muito antes. O culto à Nossa Senhora das Dores, a Mater Dolorosa, inicia no século XV, em Portugal, e lembra os sofrimentos de Maria relacionados a Jesus. Como tantas outras devoções, essa também era controlada pelo Vaticano, que determinava que a fé cristã era o único caminho a ser seguido na Europa medieval. Essa religiosidade, mais tarde, foi trazida para o Novo Mundo. E a devoção à Nossa Senhora das Dores chegou ao Brasil, então, no final do século XVIII. Já no meio, ou melhor, no início do século XIX, a igreja em Porto Alegre teve lançada sua pedra fundamental. Mas a construção foi tão lenta que demorou quase um século para ser concluída, com o projeto barroco inicial tendo sofrido inúmeras alterações. E apesar de relatos de doações de material de construção que eram entregues na luz da manhã e depois recolhidos na calada da noite, a imaginação popular preferiu atribuir a amorosidade da obra a uma maldição, uma praga rogada por um escravo injustamente enforcado por roubo, segundo a qual as torres nunca ficariam prontas. Mas ficaram. E a igreja segue sempre se revitalizando através dos tempos, com projetos de restauro e também com ampliações. E agora, com os preparativos para a abertura do primeiro Museu de Arte Sacra da capital, que deve ser inaugurado em 2019, com um acervo de mais de 2 mil itens, entre imagens, fotos e documentos. Para quem não sabe, a Igreja das Dores fica na rua Riachuelo, número 630, no centro de Porto Alegre. Vale a visita e a vista do pôr do sol. E mais informações, então, pelo site igrejadasdores.org.br. Tarde parcialmente nublada em Caxias do Sul e temperatura em torno dos 24 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece entre nuvens, faz 22 graus. Mesma condição em Ijuí, e máxima de 25 graus. Em Sapucaia do Sul, uma iniciativa une moradores e começa a mudar a paisagem de alguns pontos críticos da cidade. O que era lixão, agora está se transformando graças à comunidade que abraçou o trabalho feito pela Prefeitura do município. Algumas cavadas na terra e o buraco já tem tamanho suficiente para receber a placa e a esperança do seu Valmir. Com a ajuda dos vizinhos. A gente sozinha não se faz quase nada. Agora, com os vizinhos juntos, nós vamos longe. E aí a intenção de nós não deixar botar mais lixo. Foda aí, gato. Nos fundos do terreno do bairro Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, ainda dá para ver o lixo. O local vivia coberto da sujeira deixada por gente de fora e até por moradores da Redondeza. Depois de mais uma limpeza feita pela Prefeitura, Dona Luísa teve a inspiração. Antes de botar o lixo, eu vou plantar essa planta ali, que ali vai ser respeitado. Não vai juntar lixo e muito menos mosquito. São mais de 100 pneus, a maioria trazida pelo seu Manuel. A Dona Joana e a Dona Luísa vão ajudar a pintar. E todo dia tem gente aqui cuidando das plantinhas. Com tanta gente envolvida, ficou fácil dar um nome para esse espaço. Era para ser Jardim da Vó Luísa, mas daí eu ficava eu sozinha no jardim. Não, eu disse, eu vou botar a vizinhança que vai ser Jardim da Comunidade. Que daí todos os vizinhos têm uma parte aqui. E não é só nesta comunidade que o jardim substitui o lixo. Em 16 outros pontos da cidade, as floreiras ajudam a espantar o mau hábito de quem joga sujeira na rua. Melhor para o seu Pedro, que mora ao lado do primeiro jardim implantado pela Prefeitura em um terreno desabitado. A Secretaria do Meio Ambiente cuida da manutenção e orienta os moradores. As vantagens são muitas. Além da cidade ficar mais bonita, também fica mais limpa. Uma vez por semana era certo que a gente tirava em média de 3 a 5 cargas de caminhão de entulhos. Antes a gente tinha que deslocar os caminhões, deslocar os próprios caminhões da Secretaria ou alguma empresa que é terceirizada a vir fazer essa retirada. E hoje não precisa. Hoje a gente vem com duas, três pessoas e fazemos a manutenção dos pneus e plantemos flor, uma coisa que meia hora a gente faça. E vamos a mais um contato com a repórter Simone Feltz, do centro da capital. Olá, Simone. Olá, Clarissa. Na verdade a gente dá uma parada sobre a questão da Semana de Porto Alegre porque nesse momento tem uma movimentação bastante intensa aqui no centro da cidade. Vocês estão ouvindo aí o barulho dos bombeiros e também da polícia militar porque está pegando fogo em um prédio pelas informações que a gente obteve no depósito que fica no segundo andar de um prédio comercial aqui na Avenida Voluntários da Pátria. A gente vai cobrir isso. No momento a nossa limitação é técnica para ir até lá, mas a gente vai cobrir isso e você acompanha na segunda edição do Jornal da TVE. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Simone, pelas informações. E o canal aberto de hoje fica por aqui. Na sequência tem a estreia do Plano de Jogo, o novo programa esportivo da TVE e em seguida o Estação Cultura em novo horário. Novas notícias hoje no segunda edição às sete da noite. Mas nós encerramos o Jornal de hoje com uma homenagem a um dos grandes ícones do futebol mundial. Considerado o líder do chamado carrossel holandês da década de 70, Johan Cruyff morreu na última quinta-feira aos 68 anos, depois de lutar contra um câncer de pulmão. Até amanhã. Eu sou o Jornal da TVE e minha vida tem dois grandes vícios, fumar e jogar ao futebol. O futebol me lhe dá o todo na minha vida. Em cambio, fumar, cachemiro quita. Pois então, eu também. Tchau, tchau.